Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui a mais um dia de feira. Hoje é sábado, último dia de feira, né? Dia 30. Então, último dia de feira não, último dia do mês. E aqui eu estou mostrando pra vocês as minhas peças, ó. Tá? Os panos de prato, pano de prato bordado, né? Eu abri um aqui, coloquei totalmente aberto, pro pessoal ver o tamanho. Ó, aí ficou assim a minha tenda hoje, né? Coloquei aqui as peças menores, ó, os tapetinhos de 15 reais. Coloquei aqui o meu tapete que eu estou rifando, né? O beneficiente, tá? Então, tá aí. As minhas pecinhas pequenas eu coloquei aqui embaixo, ó, chaveirinho, capinha de botão de fogão, puxador de forno, Então, os suplazinhos, os suplaz que ainda eu tenho, os porta-panos, né? Então, aqui ficou as pecinhas pequenas. Aí, aqui estão os meus jogos de cozinha, ó, os panos de prato, né? Normal, os panos de prato que eu vendo a 8 reais, o jogo de cozinha rosa, o meu tapetinho redondo, a capa de botijão que eu fiz, que ainda está aqui. Estou até pensando em colocar uma flor nela, né? Para ver se chama mais atenção. Tem aqui o meu joguinho de banheiro nessa cor maravilhosa, que é o verde, verde água, né? Com rosinha. Temos também o jogo de banheiro no mesmo modelo, né? Com tulipinhas vermelho com amarelo, ó, três peças, tá? Então, ficou assim a minha barraca hoje. Olha, esse tapetinho aqui, ele está avulso, mas eu estou completando o jogo dele. Tem esse aqui que eu não gravei ainda o vlog para vocês, ó, que é esse roxinho com lilás, duas peças, jogo de banheiro. Aqui nós temos também a minha passadeira de corações, né? E o meu jogo de cozinha também vermelho com as tulipinhas, tá? Então, está assim ainda a minha arara, ó. A feira está assim, está bem tranquila hoje, apesar de ser o último dia do mês, né? Mas muita gente, então, não recebeu, então, está bem devagar. A feira hoje não está muito movimentada, não. Olha só como é que está. Ali a banca da farinha, aqui do lado caldo de cana, né? E está assim, ó. Eu tirei o som aí da feira, né? Porque tinha música tocando, então, tive que tirar o som, né? Mas, ó. Então, ficou assim. E eu esperei que vocês gostem. Bom, meus amores, então, vou falar para vocês aqui agora, né? Quais foram as peças que eu vendi no sábado, né? Último dia do mês. Então, eu consegui estar fazendo a venda de três toalhinhas, tá? Três toalhinhas Oxford, que foi R$45,00 às três. Vendi também um jogo de cozinha cru, que eu não tenho foto dele, eu não fiz, né? Que foi de última hora aí que eu fiz. Então, eu vendi o jogo de cozinha cru. Vendi também quatro suplá que eu tinha, tá? Suplazinho desses que eu sempre estou mostrando para vocês. Então, vendi os quatro por R$45,00. Vendi também dois chaveirinhos olho grego, que eu também não consegui fazer vídeo para vocês mostrando, né? Mas, aí, nos próximos que eu fizer, eu vou estar mostrando para vocês. Então, vendi a R$10,00 os dois chaveirinhos, tá? Então, aí, o meu total de venda, né? No sábado, ficou em R$220,00, tá? Esse foi o meu total de venda aí, do sábado, tá? Agora, eu vou passar aqui para vocês também, já nesse vídeo, né? Mostrando aí, falando aí para vocês o meu valor. Como é que foi a minha venda também. Da terça-feira, né? Então, vai ser os dois vídeos juntos aí, vai sair, né? Então, vou falar para vocês aqui como é que foi a minha venda de terça-feira, né? A primeiro dia de feira aí do mês, tá bom? Então, vamos lá, que eu vou falar agora aqui para vocês. Eu consegui estar vendendo um jogo de coisinha pink, tá? Com tulipinhas. Foi de R$120,00. Vendi também um jogo de toalhinhas de tecido oxfó também, que eu tinha aqui disponível. A R$55,00. São seis pecinhas. Consegui estar vendendo o meu tapetinho peludinho, né? Era croco amarelo. Vendi ele a R$30,00. E vendi também um tapete tulipas a R$30,00, que era do jogo, mas aí eu desfiz ele, né? E vendi, a pessoa só quis o tapete. Vendi também um porta-moedas a R$8,00. E vendi também dois chaveirinhos de coração a R$10,00, né? Que foi R$5,00 cada um, deu R$2,00 os chaveirinhos, tá? Então, valor total de venda de terça-feira, R$253,00, tá? Então, esse foi o valor de venda de terça. E aí Obrigado.